Olá, amigos do YouTube, é uma grande alegria poder usar os meios digitais para expressar opiniões, para podermos dialogar, interagir. O que eu mais gosto é de interagir com as pessoas, principalmente com as pessoas de bom nível. Você não precisa ter uma formação acadêmica, você não precisa ter uma formação de um monte de livros, você basta ter um pouco de respeito, se é uma pessoa, vamos dizer assim, ter bom nível mesmo, ter educação, e não simplesmente agir no politicamente correto. A gente precisa fazer, vamos dizer assim, ter uma postura ética ou natural, não uma coisa forçada. Infelizmente, nós vivemos uma época em que as pessoas buscam o politicamente correto, mas não buscam o eticamente certo, porque a ética é a reflexão moral, a reflexão filosófica da moral. Pois bem, meus amigos, eu queria comentar, né, dizer assim, que eu tô muito feliz por um lado, pela repercussão ao vídeo que eu fiz em resposta a Nivea Zanuth, né, eu fiz um vídeo ali comentando e tal, e deu um pano para manga para muita gente, né, até hoje eu recebo comentários, é, eu tenho um outro vídeo vídeo aqui no canal, que eu fiz lá atrás, acho que ano passado ainda, fiz inclusive improvisado, tinha Nique para Mente Direito, dando uma resposta para o, ah, fugiu o nome do, para o Morel Felipe, né, e aquele vídeo também, eu tenho assim, um número bem grande de visualizações, tá, eu não tô preocupado com visualização, nem com seguidores, assim, tem quantidade, eu tô preocupado em ter qualidade, né, então assim, ah, esse canal aqui não, é aqui é para emitir opiniões, eu emito as minhas opiniões e tal, e se você concorda, tudo bem, se você não concorda, é um direito seu, né, ah, a gente só pode divergir, com respeito, mas com respeito, né, então, não partindo para o pessoal, tá legal, né, ah, eu vou responder uma pessoa, tá, mas essa resposta aqui vai servir para muitas, tá, assim como eu já quero de início agradecer a você que fez o comentário elogioso, que entendeu a intenção do vídeo, porque teve gente, inclusive, que não concordou com o que eu falei, mas entendeu a minha intenção, e que expôs esse comentário com muita delicadeza, com muito respeito e tal, então, a vocês que fizeram esses comentários educados, gentis, cordiais, né, vocês que estão seguindo o canal, talvez, por esse vídeo, eu agradeço vocês, sim, de coração, ah, eu senti que é um público, de pessoas que querem realmente pensar alguma coisa, tá, a primeira coisa que eu quero esclarecer para vocês, é que eu fiz o vídeo, eu não pensando no passado da Lívia, eu não estou preocupado com isso, porque, pessoal, quem sou eu para julgar os outros, né, e tem outra coisa, eu quis ajudá-la, e quando eu quero ajudar alguma pessoa, eu não vou na polícia para ver a ficha policial da pessoa, ou precisar sobre o que ela pensa, ou deixa de fazer, eu vou lá e faço, pronto, simplesmente eu fiz isso, e também porque eu quis abafar sobre uma situação que eu venho sofrendo há algum tempo, e que me parece que o senhor Gustavo Miranda, eu vou tratá-lo assim, né, porque, olha, ele não gosta, acho que, de repente, desse tipo de tratamento pelo palavreado dele, né, mas eu vou dizer o senhor Gustavo Miranda, vou dar uma resposta ao senhor Gustavo Miranda, que vai ser uma resposta para outros tantos, tá, que tiveram, escreveram esse tipo de coisa, assim, nesse tom. Eu vou ler o comentário do Gustavo, que ele diz o seguinte, ela te come ou você come ela? A única máscara que caiu foi a dela e a sua. Hipócrita! Comemorou a morte de uma pessoa, e quer dar lição de moral na internet? Vai te lascar, punheteiro! Uma pessoa que escreve isso de coisa, não deve ser uma pessoa equilibrada, para começo de conversa, né, para começo de conversa, não tem educação também, porque ele vem aqui com uma linguagem de boteco, né, a gente diz assim, uma linguagem de boteco, aqueles assim, onde tem aquele ovo rosa, assim, na estande, ali, onde o quibe é um elemento arqueológico, né, então, é aquela pessoa bem botecão mesmo, assim, né, bem chulo, bem mal educado. E acho que isso ia ser espontâneo, né, no Brasil a gente tem, né, tido essa onda de boçalidade travestida de ter opinião. Não, ter opinião, você pode ter opinião com uma educação, com clareza, com respeito ao outro, né, mas faz parte do processo, meus amigos, né, faz parte. O que eu te digo aqui, Gustavo, é o seguinte, tá, vamos responder as suas perguntas, porque, de repente, é uma curiosidade, de repente, vocês têm interesse sexual na alívia, vocês devem buscar, de repente, a alívia deve ter dado um corte em vocês, né, essas coisas todas. Então, é, eu não sei, não me interessa também, tá, isso não me interessa. Ela, deixa eu dizer, não, ela não me come, ninguém me come, tá, e também não como ela, tá. Tá satisfeito? Tá legal? Tá legal, né. Então, tá, a única máscara que caiu foi a dela e a sua, né, muito bem. Hipócrita, comemorou a morte de uma pessoa e quer dar lição na internet. Muito bem, vamos explicar. Eu acho que tu deve me conhecer, Gustavo, você deve ser alguém que eu tive alguma relação, assim, um passageiro, sei lá, que me conhece no nível profissional, talvez, não sei. Não sei se você é daqui do Rio Grande do Sul, de repente deve ser, deve ser de Novo Hamburgo, não sei. Se for, eu vou te dar essa resposta e, para provar que eu não tenho rabo preso com ninguém, eu vou explicar o que tu quis dizer. Eu não vou fugir da raia, como você deve achar que eu iria fugir, né. Eu vou dizer, eu vou explicar para todo o público aqui da internet, aqui no meu canal, o que aconteceu. Que eu, inclusive, mencionei o fato no vídeo da Lívia. Eu só mencionei. É claro que eu não vou contar os detalhes sórdidos dessa história podre, porque essa história, se eu fosse contar ela, eu teria que fazer uma live de um dia inteiro e eu acho que ia ser muito pouco para contar tudo o que ela fez, inclusive. Primeiramente, eu quero dizer uma outra coisa. Eu sou um homem muito responsável pelos meus atos. E eu assumo o que eu faço e o que eu digo. Ao contrário de muitos, eu penso que a gente tem que ter retratação quando a gente erra. A gente deve pedir perdão quando a gente erra. E eu faço isso seguidamente. Eu nunca, jamais, sabe, jamais deixei de pedir perdão quando eu errei. E eu errei naquela ocasião, sim. Não no conteúdo do que eu falei, do que eu publiquei. Mas a forma como eu disse, realmente eu fui infeliz. Tanto que eu pedi perdão publicamente. E tanto que eu, inclusive, me retirei daquela rede social, naquele momento. Por quê? Porque eu não me sentia em condições de ficar envolto de gente que estava aí me apontando os dedos. Mas eu vou contar para as pessoas que não sabem a história. Muito bem, eu, no dia 5 de maio de 2018, eu tinha uma página no Facebook. E nesse dia, era dois dias antes do meu aniversário. E eu recebi por um WhatsApp de um amigo meu, uma pessoa muito próxima a mim, comunicando o falecimento de uma ex-colega nossa. Uma pessoa que era colega nossa. E que essa pessoa que faleceu, foi uma pessoa que prejudicou-me profundamente na minha vida profissional. Cometeu inúmeras injustiças com relação à minha pessoa. Fez muita coisa contra mim. Conspirou contra mim de uma maneira, olha, diria assim, bem baixa mesmo. E aí, eu, num afã, uma hora assim que eu vi aquilo, eu comentei, fiz um comentário e tal. Eu me lembro que eu usei a expressão umbral e tal. Digo assim, agora deve ir para o umbral e se arrepender do que fez. Alguma coisa de sentido. Eu não lembro o conteúdo do post. Eu também não tenho aqui. Enfim. Eu fiz um comentário duro, sim, infeliz. Mas não falso. Não era falso. Infelizmente, ele era verdadeiro. E imediatamente choveu, a noite toda, de comentários no Facebook, de que eu falei horror dessa pessoa. Eu era um desgraçado. Teve gente que me pintou assim, ó. Eu era quase com Adolf Hitler. Porque eu fiz um comentário. Infeliz, talvez, sim. O conto da forma. Eu fui infeliz. Então, as pessoas, elas me fizeram um linchamento público. Público, sim. Foi uma beleza, sim, um linchamento público. Aí, o que eu fiz? Eu fui, diante disso, tinha uma amiga também no Facebook. Uma pessoa muito querida. E só, não é? Faz assim, a gente pede uma retratação. E já estava na... Pede uma retratação, retira isso do área. Bola, a vida segue. Depois, uma outra pessoa também que eu não conhecia, mas uma pessoa muito bacana também. Também, ela começou a entrar em contato comigo. E foi me dando moral, porque eu estava mal. Foi uma pessoa que não me conhecia, que me ajudou a superar o trauma. Por quê? Porque as pessoas me pintaram, me botaram lá embaixo. Porque eu fiz um comentário, infeliz. Então, porque elas acham que eu desejei a morte. Não, eu não desejei a morte de ninguém. Eu simplesmente não desejei nem comemorei. Eu simplesmente comentei o que ela foi em vida. Porque, ao contrário de muitos que estavam chorando nas redes sociais, Muitos desses que estavam chorando nas redes sociais, Em vida, a pessoa era odiada. E se você conheceu a pessoa como eu conheci, Você sabe que eu estou falando a verdade. De repente, você seja um desses que odiava ela pessoalmente. Então, como você não gosta da livre, Você queira usar isso com pretexto, me atacar. Bom, você quer fazer isso? O problema é teu, meu amigo. Eu não tenho nada a ver com isso. E te digo mais, eu estou com a minha alma leve. Porque eu paguei os meus erros. E me responsabilizei por eles. Coisa que a maioria das pessoas que tu deve conhecer, não fizeram. Não fizeram. Eu não. Eu tenho a decência, eu posso vir aqui, pego um microfone, uma câmera e falar. Eu não sei se tu pode fazer a mesma coisa que eu. Eu errei naquele momento. E pedi retratação. Mas você é cristão, de repente. Você vai na igreja. Você vai todos, de repente, os domingos à igreja, seja católica, enfim, ou evangélica, não interessa. Mas você, ali lá, Jesus disse, perdoai as ofensas. Aí você não perdoa. Você continua com ódio dentro de ti. Jesus disse, não atire a primeira pedra. Quem nunca pecou. O senhor está cheio de pecados. O senhor vem e joga a pedra virtualmente das pessoas. Sabe o que acontece? Tem uma música do Fernando Mendes, que diz assim, não adianta ir para a igreja e fazer tudo errado. Eu não estou dizendo que isso é religioso. Isso pode ser religioso ou não. Mas muitos desses que são moralistas aí da internet, esses de sistema de direita, são religiosos. Eles são os religiosos, lá do passado, lá do tempo do Cristo, aqueles chamados fariseus. Que existia toda uma coisa de questionar os outros, mas não se questionavam. Isso não cabe a mim. Eu, pelo contrário, eu sou uma pessoa muito crítica de mim mesmo. Eu me critico. Eu, quando eu vejo que eu faço uma merda, eu digo, eu fiz uma merda e tem que fazer. E outra coisa...